Olha o jornal, vou ver aqui, me mandaram o link aqui da live do Conor, deixa eu ver Deixa eu ver o que aconteceu, mano Ah, que susto, velho O departamento de polícia da Cidade Alta decretou hoje prisão perpétua e imediata de todos os líderes de facções E hoje teve protesto a favor e contra, nossos repórteres tem mais informações É isso mesmo, Patricia, essa manifestação tá acontecendo porque muitos moradores acreditam que esses bandidos, eles são do bem, não são do mal Por outro lado, tem muitos que querem a prisão imediata, não é isso mesmo, Túlio? É isso aí, Richard, eu tô aqui com o Caio Esse jovem não vê a hora da paz reinar novamente, ele quer prisões, não é isso, Caio? É, é exatamente isso, são um bando de bandidos, eu tenho medo de andar nas ruas, sacou? Obrigado, Caio Patrícia, é com você aí nos estúdios E como vocês podem ver nesse protesto, existem dois lados da moeda Uns exigem a prisão, já outros não E você, qual lado você vai escolher? O que quer? Eita porra E é o Wipe Caralho, Chico Eita porra Eita caralho Eita porra Eita caralho Puta merda Caralho, eu tô arrepiado até o Porra, você tá bem, cara Que isso, velho Direto pra cá, cara, depois a gente vê, mano Nossa, polícia tá atrás de mim, irmão, vou dar fogo Ah, vai tomar no teu cu, Lango, de verdade, mano, mano Vai se fudir, não faço mais nada por você, mano Nossa, eu vou ser preso, mano, cai, 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 Leandro Morra, morra, morro, morro no inferno Morri, 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 fui preso, falou, falou, falou Ô, Lango, o que é? Ô, Lango Direto pra cá, cara, depois a gente vê A cara do Lango, tio Ô, Lango, o que é isso? Eu caí da moto, irmão O departamento de polícia da Cidade Alta Decretou hoje prisão perpétua e imediata De todos os líderes de facções E hoje, teve protesto A favor e contra Nossos repórteres têm mais informações É isso mesmo, Patrícia Essa manifestação Tá acontecendo Porque muitos moradores acreditam que esses bandidos Eles são do bem, não são do mal Por outro lado, tem muitos que querem a prisão imediata Não é isso mesmo, Túlio É isso aí, Richard Eu tô aqui com o Caio Esse jovem Não vê a hora da paz reinar novamente Ele quer prisões, não é isso, Caio? É É exatamente isso São um bando de bandidos Eu tenho medo de andar nas ruas Sacou? Obrigado, Caio Patrícia, é com você aí nos estúdios E como vocês podem ver nesse protesto Existem dois lados da moeda Uns exigem a prisão Já outros não E você? Qual lado você vai escolher? O que quer? Caralho 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 Invasão da DP, Lão O filho da puta O filho da puta Cê? Tchau